O vento que move a cortina me lembra você Luz de abajur e lá fora talvez luar Silêncio de amadurecer, a fruta solta no ar Nenhum trinho ou trem ou som que ouse soar O tempo parado, perdido, incolor Ocupa o desvão desse qualquer lugar Como se o que é de fato não há Se é melhor Ficar só Não sei Talvez Sair E alguém Me achar Talvez Você Vento que move a cortina me lembra você Luz de abajur e lá fora talvez luar Silêncio de amadurecer, a fruta solta no ar Nenhum trinho ou trem ou som que ouse soar O tempo parado, perdido, incolor O tempo parado, perdido, incolor Ocupa o desvão desse qualquer lugar Como se o que é de fato não há Como se o que é de fato não há Não sei Talvez Talvez Sair E alguém Me achar Talvez Você Você Talvez 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 Talvez